Música Boa noite, estamos entrando na hora aqui para a rede CDT de televisão com nossos deles deram há 26 anos no ar e hoje dando prosseguimento a questão política a questão das candidaturas aqui a prefeito candidato a prefeito aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro já teve presente aqui o candidato do PSD índio da costa, o candidato pelo PSD o Carlos Alberto Osório e hoje para debater com vocês, trazer o seu projeto e falar um pouco da sua campanha aí o deputado estadual que está no terceiro mandato o deputado estadual, candidato pelo PSOL Marcelo Freixo Boa noite Marcelo, é um prazer enorme estar recebendo aqui do Deles e Delas aqui e todo ano que tem eleição o Deles e Delas abre as portas para todos os candidatos expor aqui os seus projetos e suas ideias aqui é um prazer enorme estar recebendo aqui do Deles e Delas Boa noite Aleco, eu que agradeço profundamente o convite e é bom que no momento de uma eleição tão importante o espaço possa ser aberto a todos e todas porque é isso que a gente espera que a democracia promova né? é verdade, nós estamos na democracia para isso que nós estamos aqui boa noite nossa querida Alda, tudo bem? boa noite Leandro, graças a Deus, tudo maravilhoso descansei um pouquinho e agora já de novo na batalha isso aí e aqui recebendo o nosso Marcelo Freixo, candidato à prefeitura e para entrevistá-lo conosco nós convidamos os nossos grandes jornalistas o Cid Benjamim e também o Tchê Oliveira é isso aí, vocês já assistiram aí no primeiro A Dose do Baldo de Chacrinha, Bezerra da Silva e no final do programa, na segunda dose do Baldo de Chacrinha nós vamos recordar esse grande conjunto que fez grande sucesso na década de 80 o Grupo Metrô Bom, estou no final do programa do Baldo de Chacrinha, na segunda dose do Baldo de Chacrinha o Grupo Metrô fantásticas, grande sucesso na década de 80 e você ao sair de casa, não se esqueça de ler O Dia O Dia realmente melhor todo dia vá para o seu trabalho, tome o seu café da manhã lindo dia, você vai ficar super, super bem informado nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já com o candidato à prefeitura aqui da nossa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro o deputado estadual pelo PSOL, Marcelo Freixo até já Olha, nós somos hoje aqui com o candidato à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro pelo PSOL, Marcelo Freixo eu vou começar, o deputado Marcelo Freixo, ele é professor de história e atua há muitos anos inclusive foi diretor do sindicato dos professores então eu vou começar perguntando exatamente por essa área que eu acho que é uma área que ele entende bastante, certamente, com certeza eu queria lhe perguntar o seguinte, o que o senhor acha que está acontecendo na educação hoje? o que o senhor mudaria? o que o senhor faria para melhorar a situação das nossas escolas, dos nossos professores? eu acho que isso é uma área, já que o senhor é desse, do meio de professores o senhor tem vontade de melhorar essa área, gostaria que o senhor começasse por aí uma área tão importante, né? não, a educação é a base de qualquer coisa, né? eu acho que não tendo educação, então eu acho que às vezes a gente precisa muito dar uma força grande nesse setor porque me parece que está um pouco com alguns problemas, não? são muitos os problemas e você sabe que a gente tem uma quantidade muito grande de educadores que influenciaram várias gerações no mundo inteiro um deles é o Paulo Freire, um grande educador nordestino foi secretário de educação em São Paulo, na época da prefeitura da Irundina e o Paulo Freire dizia que é preciso aprender a ler o mundo então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar quando se fala numa educação pública é que a secretaria de educação, ela tem que cuidar da educação da cidade e não só da escola, né? educação não é só escola, escola é um departamento da secretaria de educação a educação é algo muito maior, de respeito à relação entre as pessoas a relação da escola com os seus territórios a relação da escola com os pais dos alunos é muito mais do que o que cabe numa sala de aula a educação tem que ser muito transformadora eu sou professor de história, 20 anos de sala de aula sustentei meus filhos, né? com a sala de aula, sou filho de pai e mãe funcionário público de escola pública seu pai era inspetor de colégio meu pai era inspetor de colégio, minha mãe secretária de colégio são aposentados com salários atrasados e não pagos em dia diga-se de passagem mas eles... enfim, a escola pra mim representou toda a minha formação toda a minha militância eu tenho um significado muito forte na minha vida a educação hoje no Rio de Janeiro só pra dizer também a importância da educação em uma cidade como o Rio de Janeiro a gente tem a maior rede de escolas da América Latina nenhuma cidade na América do Sul tem na América Latina inteira, mais do que a América do Sul tem o número de escolas que a cidade do Rio de Janeiro tem são mais de 1.500 escolas então é uma quantidade enorme dentro da cidade do Rio de Janeiro 1.500 escolas? é, municipais pouca gente sabe disso, por exemplo e é um negócio incrível o que então um projeto transformador de educação não seria capaz de fazer não pra escola mas pra cidade por isso que eu comecei dizendo que um projeto de educação ele tem que cuidar da cidade ele tem que pensar a cidade aí tem alguns elementos que são fundamentais você tem que ter autonomia do professor hoje não tem hoje nós temos muitas escolas e eu converso muito com os professores me encontro muito com os professores essa semana agora eu tive em Oswaldo Cruz me reunindo só com professores e as escolas estão sem alma isso eles disseram é uma fala de uma professora há 20 anos em sala de aula as escolas estão sem alma o que essas professoras estão dizendo com isso? eles não têm autonomia eles não decidem o material pedagógico o território que cada escola está não interfere em nada no projeto pedagógico daquela escola isso é um absurdo isso é uma insensibilidade porque são tecnocratas que cuidam da Secretaria de Educação que nunca estiveram em sala de aula então o que acontece? uma escola na Rocinha não é igual uma escola em Realengo não é igual uma escola na Maré o aluno não é o mesmo você tem uma realidade social por mais que você tenha que ter um programa mínimo mas você tem uma realidade social que interfere na vida daquele aluno o aluno que uma escola recebe é o aluno que vem de uma realidade social se a escola é incapaz de ler aquela realidade social não permite que o aluno leia o mundo então há um curto circuito entre um projeto pedagógico e o professor não tem autonomia daquela construção a partir do lugar onde ele enxerga a cidade do Rio de Janeiro então a gente perde muita qualidade de ensino quando você não dá o tempo de planejamento um terço do tempo do professor para ele planejar a aula quando você não dá autonomia quando o material é imposto de cima para baixo por determinadas fundações privadas que tem contratos caríssimos e pouco transparentes com a Prefeitura do Rio de Janeiro então a gente acha quando a gente olha para a escola e aí quando se fala em escola municipal você está falando da creche você está falando do ensino infantil ali do processo de alfabetização e você está falando do primeiro segmento e do segundo segmento do fundamental 1 e do fundamental 2 você tem complexidades diferentes você está falando da creche ao nono ano há um trajeto aí que você tem que pensar assim creche hoje por exemplo são 30 mil na fila para esperar a creche tem bairros importantíssimos como o bairro do Meier que não tem nenhuma creche eu sou vice-presidente de uma creche e eu sei como é que é realmente é uma dificuldade é uma dificuldade é um investimento e a creche é importante porque é na creche que você entra e você tem todo o seu percurso escolar garantido desde cedo com certeza então acho que as escolas hoje no município do Rio de Janeiro elas estão muito distantes do sucesso olímpico eu acho que a prefeitura mostrou que tem capacidade de gestão quando organiza uma olimpíada podia ter essa mesma capacidade de gestão na hora que olha para a escola então não é um problema de ser público é um problema de opção e de vontade você acha que os professores são bem remunerados aqui na cidade? o seu projeto seria se eu falar isso eu não saio daqui de fazer se eu falar que eles são bem remunerados eles estão lá fora me esperando não, imagina de jeito nenhum eu te pego lá fora lembra disso na escola? não, de jeito nenhum eu acho que o professor precisa de plano de cargos e salários precisa ter uma estabilidade é claro que se você comparar com o estado o município paga melhor mas o estado não é padrão para nada porque está enfim, vivendo uma situação absolutamente decadente fruto desse governo que está aí mas o município ainda está muito aquém do que deveria na sua valorização agora não só salarial eu insisto nisso acho que a gente precisa de um plano de cargos a gente precisa do investimento o professor entender que ele faz um investimento ele vai ficar 15 anos mas ele sabe que vai valer a pena porque depois de 15 anos ele vai galgar uma situação mais confortável que ele será valorizado ao longo do tempo exatamente hoje o educador não tem isso não tem uma perspectiva a pior coisa que pode acontecer com um projeto pedagógico em uma cidade é não ter perspectiva porque você entra já querendo sair mas qual é a perspectiva do professor depois de 15 anos o que ele espera depois de 15 anos ele vai pegar o lugar hoje o que está acontecendo é que o professor entra querendo dar aula em outro lugar ou buscando espaço numa rede privada ou querendo passar para um outro concurso que pague melhor e aí um plano de cargos e salários que valoriza ao longo do tempo esse professor que estimula esse professor a fazer o mestrado a fazer o doutorado o professor que fizer o doutorado ele vai ganhar mais porque ele investiu na carreira dele e ele qualifica a ação dele em sala de aula isso é um plano de cargos eu acho que tem uma perspectiva de crescimento de investimento nesse educador é com o salário mas é também com a sua qualidade de trabalho em sala de aula aí o número de alunos em sala de aula é importante as condições da escola a capacidade que essa escola tem que ter de transformar aquele território as escolas hoje no final de semana muitas delas estão fechadas por que que do quinto ao nono ano onde você já está dialogando ali com a adolescência por que que você não tem um cineclube na escola que é barato já que os cinemas de rua desapareceram no Rio de Janeiro que é um problema né cinema tudo dentro de shopping aí se torna muito segregador o espaço do shopping o que que você não tem pelo menos em algumas escolas por bairro a experiência do cineclube pra fazer com que a escola chame a vizinhança pra pensar o bairro pensar soluções pro bairro a partir da escola a escola é um lugar de pensamento sobre a vida coletiva das pessoas isso muda a natureza da escola e da vida daquele bairro inteiro então a gente podia muito mais isso não custa dinheiro isso custa apenas vontade é só ter o projetor e convidar os alunos no final de semana pra assistir um filme chamar os pais chamar os comerciantes conversar sobre aquela situação dialogar fazer um encontro cidade tem que ser o espaço do encontro né é isso na verdade é cultura também é cultura cultura e educação aliás esse é um problema né eu fui num encontro que eu encontrei pessoas da Secretaria de Cultura eu falei quantas vezes vocês planejaram a cidade junto com a Secretaria de Educação nunca então a Secretaria de Educação não conversa com a Secretaria de Cultura o que é uma aberração né o espaço da escola tem que ser o espaço da cultura o espaço da manifestação cultural é uma coisa que anda junto porque não são pontos de cultura tem que andar junto tem que andar junto é deputado é a gente vai viver agora um período de eleição que pode ser considerada um marco dentro do do panorama brasileiro porque são as primeiras eleições depois do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff e aí todas aquelas forças da chamada esquerda vão ser colocadas à prova para o eleitor em relação ao voto na urna por que que a esquerda dita esquerda aqui no Rio de Janeiro primeiro não consegue gerar em torno de uma candidatura única e já pensando num possível segundo turno o senhor aceitaria o apoio do PT e do PCdoB sabendo que essas forças estavam não só com o presidente Lula mas também com a presidente afastada Dilma Rousseff e sabendo também principalmente no caso da candidata Jandira Feghali que ela apoiou o Eduardo Paes na última eleição então Tchê bom primeiro muito bom te encontrar aqui de novo a gente se conhece de longa data mas eu fiz uma aliança de esquerda Tchê eu fiz uma aliança de esquerda e aí eu acho que é importante deixar claro isso eu tenho o PCB caminhando comigo nessa eleição e numa eleição onde a gente se organizou em termos programáticos porque qual é o problema hoje você sai para conversar com as pessoas na rua há um cansaço muito grande em relação à política que é entre nós isso é um problema de todos nós a hora que a sociedade cansar da política é muito ruim para a gente é um desgaste muito grande é um desgaste muito grande mas não tem saída para o mundo se não for pela política que aí eu começo quando a saída não é a política eu começo a ficar com medo porque a saída vem por outros lugares que são mais perigosos a saída para os nossos problemas está na política é na política que a gente tem que resolver as coisas então o desgaste político é ruim para todo mundo direita, esquerda, conservador liberal progressista é ruim o desgaste da política essa é a primeira eleição depois do golpe essa é a primeira eleição municipal depois de 2013 também então essa é uma eleição concordando plenamente com você das mais importantes da história do Rio de Janeiro 2013 nós tivemos um momento de grande questionamento de todas as instituições todas dos meios de comunicação ao parlamento passando pelo judiciário passando por todo mundo não sobrou nada pedra sobre pedra nada representava ninguém em 2013 e aquele questionamento era um questionamento urbano era um questionamento das cidades as pautas eram urbanas todas as cidades brasileiras com grandes manifestações e portas se abrindo e não foram fechadas não houve resposta para as demandas de 2013 e depois tem um desgaste muito grande desse processo de golpe e do impeachment que foi um debate político acirrado na cidade nas cidades um debate isso eu não achei ruim não está todo mundo falando da política com desgaste com cansaço mas está todo mundo falando não há um lugar não há uma família que o assunto da política às vezes for muito acirrada não esteja presente eu acho isso bom sinal que a política não morreu por bem e por mal mas a política não morreu então eu acho que tem um lado democrático válido eu fiz uma aliança de esquerda com vários movimentos populares o movimento sem teto o movimento de professores o movimento de profissionais da área da saúde as brigadas o levante tem uma série de grupos de movimentos populares que são representativos que construíram um programa de cidade junto comigo ah mas essa aliança não te traz nenhum tempo de TV exatamente eu não priorizei uma aliança que fosse calculada com o tempo de TV para eu ter mais chance e a troca sempre é o que? distribuir secretaria né você é dono de um partido você me apoia tem alianças aí com 20 partidos haja capacidade de entendimento né ou secretaria para ser distribuída isso eu não fiz porque é aí que nasce a corrupção é aí que nasce a razão do desgaste da rua com a política porque você faz do apoio político um mercado e como resolve no segundo turno então essa é uma eleição de dois turnos porque se de alguma maneira existe a minha candidatura existe a da Jandiria existe a do Molon do outro lado tem 5 candidaturas pelo menos né a direita o setor mais conservador está dividido em 5 a gente está dividindo em 3 a novidade dessa eleição não é a esquerda dividida a novidade dessa eleição é que a direita está dividida como há muito tempo não estava então eu acho que é uma eleição para dois turnos é uma eleição pulverizada típico do momento que a gente está vivendo como foi pulverizada a eleição de 89 vocês vão lembrar bem para a presidência da república foi uma eleição muito pulverizada tinham vários candidatos por quê? era a primeira eleição direta depois da ditadura civil militar né então tinha uma pulverização agora é uma eleição importante é depois de 2013 depois do golpe está pulverizado de novo é a eleição de dois turnos no segundo turno atender segundo turno não é aliança segundo turno é apoio aliança no primeiro com o programa nós temos um programa há um ano e meio construído com amplo debate na cidade esse programa a gente vai apresentar a gente está em segundo nas pesquisas hoje a gente tem uma chance concreta de chegar no segundo turno é uma eleição curta falta um 40 dias para a eleição né se a gente chegar no segundo turno tem apoio aí vamos ver vai passar por deliberação partidária mas a tendência é que se nós vamos para o segundo turno a Jandira e o Molon nos apoiam e o apoio evidentemente é bem agora eu vou pegar um gancho dele esse ano também é a primeira vez que as empresas não poderão financiar as campanhas você acha que isso vai mudar muito graças a Deus eu acho ótimo que as empresas não possam doar e quero dizer Alda que em 2014 quando isso ainda não era lei nós fizemos uma campanha sem nenhuma doação de empresa por opção do PSOL nós tínhamos o Tarciso Mota candidato ao governo fez uma belíssima campanha eu fui candidato a deputado fui o deputado mais votado do Brasil com 350 mil votos sem um centavo de empresa só pessoa física em 2014 não existia lei ainda foi uma opção nossa na frente da lei por entender que nenhuma empresa deveria votar esse ano virou lei eu acho que é um avanço mas vale a pena ver quem são as pessoas físicas que estão doando para as campanhas porque tem gente aí que a empresa está investigada no Lava Jato tem gente aí que é dono de plano de saúde que tem convênio com a prefeitura que está doando para candidato e não está doando pouco não deve estar bem nessa crise porque está doando muito tem candidato que está arrecadando 2 milhões em 2 dias de arrecadação de pessoa física mas aí tem que ver quem é quem nessa pessoa física mas que é um avanço não ter doação de empresa sem dúvida alguma como é que a sua campanha é puxada por que segmento deputado o dinheiro vai para onde toda campanha tem um gasto é claro e é um gasto alto de certa forma é uma campanha que não o seu gasto é por doações como é que você mantém então nós criamos nós criamos na internet uma campanha colaborativa de doação então é eufinancio.marcelofreixo.com.br se você entrar lá você pode doar de 15 a mil reais nós criamos uma plataforma de arrecadação coletiva onde a pessoa entra doa e aí é muito bonito é muito bacana porque as vezes eu estou andando na rua a gente tem um diálogo muito forte com a juventude é muito comum eu encontrar um jovem que falou assim olha doei 30 reais para a sua campanha era a única coisa que eu tinha da minha mesada mas eu quis ajudar ele é que isso não tem preço um jovem hoje que devia estar tão descrente de tudo que está acontecendo na política imaginar que ele pode e deve financiar uma campanha política e pegar o dinheiro que sobrou da mesada dele e entregar isso tem um valor político simbólico muito forte a gente já representa hoje a maior arrecadação da história das campanhas não em termos de valor financeiro porque é incomparável mas em termos de doadores a gente tem já uma quantidade muito maior do que a Dilma conseguiu de doadores da campanha presidencial dela então a gente está batendo todos os recordes de doadores não de valor mas a gente vai financiar toda a campanha com a doação de pessoa física pela internet que é o modo mais seguro e mais transparente também Leleco só se você me permite uma parte ainda a respeito de financiamento de campanha o fato de terem descoberto uma doação de uma empresa que hoje é envolvida na debolição da comunidade da Vila Autódromo que foi ali praticamente devastada por conta da construção do Parque Olímpico isso te constrange hoje? Nem um pouco primeiro é bom dizer que a doação da empresa foi em 2012 não foi agora em 2012 quando não havia qualquer debate sobre isso e quando não havia inclusive a demissão de Vila Autódromo em 2012 nós recebemos 316 doações sabe quantas pessoas físicas doaram e quantas pessoas jurídicas quantas empresas três empresas só doaram três empresas doaram de 316 uma delas era a empresa do Caetano Veloso que fez um show junto com Chico Buarque e doou e a outra delas em uma terceira que eu não estou lembrando mas era uma empresa João Tancredo que é uma advogada e a terceira era a demolidora essa demolidora foi indicada por um candidato pessoal que eles iam ajudar para vereador naquela eleição eles só ajudaram um candidato para o nosso vereador e uma candidata na Baixada não tinha nenhuma outra doação e não havia Vila Autódromo e era legal tanto é que nós declaramos isso em 2012 em 2014 nós fizemos uma leitura política que falou assim não vale a pena nenhuma empresa doar em 2015 ela foi contratada pelo PMDB para demolir a Vila Autódromo isso não tem nenhuma relação com 2012 quando eles doaram lá atrás para a gente então não há nenhuma contradição nós declaramos não tem nenhum problema nisso Marcelo você se referiu aí a 2013 onde tudo começou com transporte por tais 20 centavos depois as reivindicações mais diversas se somaram aí em relação ao transporte há uma grande insatisfação no Rio de Janeiro há bairros que a partir de certa hora não tem ônibus recentemente a prefeitura cortou as linhas de ônibus de forma que a pessoa tem que pagar duas passagens tem que pegar mais de um ônibus em vez de pegar aquele ônibus que tomava antigamente etc eu soube outro dia o que me deixou muito surpreso que a prefeitura calcula as tarifas de ônibus sem que tenha um mecanismo próprio para ferir qual é a receita e qual é a despesa que ela tem ela recebe essas informações das empresas e trabalha em confiança a partir daí calcula a tarifa isso é uma encrenca e a cada eleição isso é levantado e a cada eleição os candidatos dizem não vamos tomar conta dessa história você eleito o que você pretende fazer para controlar esse poder enorme das empresas de ônibus no Rio de Janeiro Marcelo eu tenho que dar uma paradinha para pedir o nosso brinco comercial você responde a pergunta do Cid logo após o nosso brinco comercial eu estou recebendo hoje aqui no deles e delas o candidato a prefeito pelo pessoal o deputado estadual Marcelo Freixo hoje aqui no deles e delas vamos a rápido intervalo e voltamos já já nós estamos aqui com o Marcelo Freixo que é candidato à prefeitura da nossa cidade e o nosso querido jornalista Cid Benjamin quer saber na opinião quer dizer ele leu recentemente que o controle se era na base da confiança ele quer saber como você vai abrir essa caixa preta exatamente só o Cid para chamar isso de confiança mas na verdade Cid sempre que o jornalista me pergunta qual é a primeira medida essa é uma pergunta difícil para quem é candidato porque você desagrada muita gente na hora que você diz uma prioridade porque quem não concorda não se sente ali contemplado mas eu tenho dito que o debate da mobilidade urbana é sem dúvida um dos debates mais importantes se não o mais importante da cidade do Rio de Janeiro a hora que eu falo com muita tranquilidade sendo professor histórico na luta dos educadores ali o tempo todo da saúde pública enfim a gente também tem uma intensidade muito grande agora o direito à cidade passa pela mobilidade a população de Campo Grande hoje não tem direito à cidade do Rio de Janeiro porque ela leva duas horas e meia quem trabalha no centro para chegar ao trabalho e duas horas e meia para voltar não tem direito passar 5, 4 horas por dia em transporte público você não tem direito à cidade você dependendo do bairro que você mora no subúrbio do Rio de Janeiro à noite você não tem direito a ir para o bairro que você queira se divertir porque você não tem como chegar né então o debate da mobilidade é mais do que um debate do deslocamento da pessoa é um debate do direito à cidade então ele é essencial numa cidade mais democrática que a gente quer hoje mas você não acha que o... pode continuar o que acontece hoje na verdade para ser muito honesto a FETransporte faz o que quer no Rio de Janeiro o que quer e o que não quer no Rio de Janeiro eles dominam completamente quer ver um exemplo concreto disso e aí tem medidas que a gente já programou primeiro que a gente vai transformar a Secretaria de Transporte em Secretaria de Mobilidade ah mas é só o nome que muda não, muda a perspectiva a gente não quer trabalhar só com ônibus hoje a Secretaria de Transporte é só ônibus o BRT que melhora a mobilidade dos ônibus melhora claro que melhora mas melhora a mobilidade dos ônibus por que que o corredor não é sob trilho por que que não foi feito sob trilho porque aí seria um transporte de massa muito mais eficaz como é no mundo inteiro ônibus em nenhum lugar do mundo é transporte de massa nós fizemos o corredor com ônibus por que interessava a Secretaria de Transporte mas você acha que não teve um grande avanço agora com as Olimpíadas em termos de mobilidade dentro da nossa cidade com as BRT com as trans-olímpicas trans-carioca com os VLTs tudo não teve um grande avanço não hoje VLT só tem um metrô essas coisas só tem um VLT é um VLT muito limitado e caríssimo e o dono do VLT é a FETransport não sei se você sabe mas o VLT hoje tem um consórcio e quem é dono do consórcio um dos componentes poderosos do consórcio é a FETransport então até o nosso trilho é sobre rodas a FETransport manda também no VLT é bom que se diga como é que se calcula por que a passagem hoje custa 3,80 a passagem é cara tem três coisas que fazem a vida do Carioca ser muito cara e o Rio de Janeiro é uma das cidades mais caras do mundo moradia, alimentação e transporte nas três a prefeitura tem responsabilidade transporte a passagem 3,80 nenhum órgão da prefeitura diz hoje eu desafio qualquer membro da prefeitura dizer por que a passagem é a 3,80 não sabe e não sabe por que porque toda planilha de custo é controlada pela FETransport quantos passageiros quantas linhas só para vocês terem uma ideia Tchê e Cid 70% dos usuários de ônibus do Rio só utilizam 30% das linhas quem controla as linhas quem define as linhas é a FETransport que faz o que quer tem a evolução do aumento das passagens do custo tem nos últimos anos comparado com a inflação tem mais do que isso nos últimos anos a quilometragem só para você ter uma ideia a oferta de emprego no transporte rodoviário diminuiu 4% isso tem a ver com aquela coisa do motorista virar motorista e trocador então eles empregaram menos 4% a quilometragem dos ônibus diminuiu 6% o número de passageiros aumentou 21% e a passagem aumentou 72% quando a inflação foi 55% e o transporte não melhorou enfim melhora nas trans melhora nas trans mas em boa parte da cidade que não é coberta pelas trans o transporte hoje até piorou até porque hoje você tem que fazer a baldeação para chegar de um lugar para outro sabe por que tem que fazer a baldeação porque no consórcio na distribuição do último consórcio que se não me engano foi em 2010 eles dividiram os terrenos do Rio de Janeiro por grupos de consórcio diferentes para que um não afete a lucratividade do outro você tem que fazer baldeação ou seja toda a lógica do transporte é pensada a partir dos interesses dos empresários de ônibus ótimo que tem empresários de ônibus que querem investir no Rio de Janeiro mas tem que haver poder público tem que haver poder público para garantir interesse público hoje não tem então quando eu falo que tem que ter uma secretaria de mobilidade urbana é por exemplo pedestre a maior parte da população carioca hoje anda a pé um percentual enorme e não é considerado como modal não se investe na calçada não se tem esse cálculo de quantas pessoas andam por que bairro anda que investimentos você tinha que fazer para que as pessoas andassem mais Nova York a secretaria de mobilidade de Nova York pensa a lógica dos pedestres porque é melhor para a cidade porque ela consome quanto mais você anda na rua mais você consome na cidade mais aumenta a arrecadação faz bem para a economia então pensar a mobilidade é muito mais do que pensar o deslocamento é pensar uma lógica de desenvolvimento cada ponto de BRT cada ponto de ônibus tem uma lógica de desenvolvimento indutor que você pode pensar os espaços urbanos da cidade tem que ter planejamento que foi pelo menos um bom começo ou seja o senhor realmente é que agora as coisas vão acontecendo e até darem certo a gente tem que ir trabalhando você vai vendo os defeitos e vai dando não é aí então você pretende fazer ver todas essas coisas que estão acontecendo na sua opinião erradas e fazer as mudanças a gente considera que o BRT melhorou o sistema rodoviário e aí a gente tem que admitir o BRT melhora uma melhor sistema de ônibus melhora melhora agora onde mais se anda de bicicleta no Rio de Janeiro onde mais as pessoas vão casa, trabalho, trabalho, casa de bicicleta no Rio de Janeiro zona oeste onde tem menos ciclovia construída zona oeste onde que as bicicletas e as ciclovias estão na administração pública do município secretaria de meio ambiente sabiam disso? não está na secretaria de transporte porque não interessa a feita transporte então a gente quer uma secretaria de mobilidade para pensar inclusive o uso da bicicleta como um modal de transporte como acontece nas cidades mais inteligentes do mundo porque que do lado das estações de metrô tia porque que do lado das estações de metrô porque que do lado das estações do próprio BRT não tem um bicicletário seguro para que as pessoas possam ir de bicicleta e ali pegar um outro modal de repente de repente você economiza um ônibus você torna mais saudável mais inteligente mais viável uma cidade a pessoa economizar uma hora duas horas por dia de transporte faz uma diferença enorme na qualidade de vida da pessoa lembrando que a gente antigamente nem tinha meio de andar de bicicleta hoje em dia a gente até tem alguma coisa ainda tudo está começando mas a serviço algumas estão começando e estão caindo não caiu pela natureza foi uma tragédia que aconteceu aquela tragédia ainda dentro desse tema de mobilidade como é que num possível governo seu a problemática entre táxi e Uber vai ser resolvida isso é uma grande polêmica isso é um problema muito sério esse problema é seríssimo independentemente como é que você pretende abrir a caixa preta porque constatou-se a caixa preta do transporte e dos ônibus como é que isso pode ser aberto tá vou responder as duas coisas primeiro que a gente quer criar não e foi bom o Cid falar isso porque eu tinha esquecido de um ponto importante Cid a gente quer criar uma empresa pública de mobilidade e aí quando fala empresa pública tem muita gente que se apavora é verdade porque a gente não é a empresa começa público você sabe é complicado a gente hoje em dia mas eu não acho isso da Colurbe por exemplo porque é público e ninguém pensa em privatizar eu acho que é bom a Olimpíada foi feita em forma pública foi boa enfim eu acho que tem coisa pública que é boa as Olimpíadas você achou tem um monte de problemas a gente tem as escolas sem quadra poliesportiva tem o Célio de Barros fechado eu acho que a gente desperdiçou muita coisa mas que a população conseguiu curtir aproveitar enfim nós não tivemos maiores problemas é verdade com certeza eu acho que o povo carioca aprendeu a separar a crítica da possibilidade de ser feliz vamos curtir vamos torcer sem perder a crítica eu acho que essa é uma sabedoria que a gente avançou ainda bem eu adorei assistir os jogos e não perdi a opinião crítica sobre nada mas assisti lá torci viu o lado bom e viu as críticas exatamente mas a gente quer criar uma empresa pública de mobilidade não é para ser dona de ônibus não é isso mas por exemplo para calcular a tarifa quem tem que calcular a tarifa é o poder público não pode ser o dono do ônibus que vai você quer ver um exemplo os ônibus tem que ter GPS os ônibus hoje tem GPS qual é a empresa que ganhou a venda de GPS para colocar GPS no ônibus a FETransport parece piada né então quem controla as informações do GPS que deveriam monitorar e fiscalizar os ônibus os próprios empresários de ônibus que você tem uma lacuna um vazio de poder público na mobilidade não pode mas isso ainda é feito por concorrência é o deputado é a concorrência que eles fazem mas a informação do GPS tem que chegar a algum lugar chega para onde né porque não é para ter um GPS para ter um aparelho é para ter um GPS para monitorar para ver o horário a qualidade quando chega o atendimento é para servir melhor a população para isso você tem que ter uma empresa pública não é para ser dona do ônibus mas para calcular por exemplo quantas linhas quem vai criar linha por onde essa linha vai passar para fiscalizar para fiscalizar e para gerar uma política pública de mobilidade para pensar a integração dos modais o desenvolvimento a partir de cada um desses modais e isso a gente queima e aí eu acho que é um passo importante para quebrar essa caixa preta que não será fácil e Tia essa semana a gente teve um motorista de Uber assassinado foram dois em Niterói e teve um outro assassinado foram dois essa semana enfim isso é muito grave mas cá entre nós nenhum de nós acha estranho que isso já estava para acontecer há muito tempo os conflitos estavam ali acontecendo São Paulo avançou nesse debate a cidade de São Paulo avançou por quê? porque eles regulamentaram o Uber tem um problema grande quando você vai falar do Uber ou do táxi eu tenho sido muito procurado pelos taxistas muito tem um grupo grande de taxistas que está no limite do desespero por quê? porque são diaristas os caras pegam o táxi naquele dia ele tem que pagar 200, 250 reais essa é uma outra caixa preta é isso que eu ia falar porque ninguém trata disso como caixa preta prefeitura finge que isso não existe a prefeitura finge que não tem máfia ali nos ônibus o próprio tribunal de contas já chamou de cartel quando o tribunal de contas chama de cartel é porque ninguém tem dúvida no táxi ninguém fala nada nós sabemos que tem meia dúzia de pessoas no Rio de Janeiro que são donos de centenas de táxis o que é ilegal não pode autonomia individual por que ninguém mete a mão nisso? quem serão essas pessoas? deve ser muito poderoso mas a gente tem que saber quem é porque essa diária é uma exploração escravocrata sobre o taxista o poder público tem que meter a mão nisso porque finge que não acontece nada o Uber cresce hoje numa lacuna deixada pelo serviço de táxi tem um preço que é desigual isso não pode então o Uber se o Uber vai existir ele tem que ser regularizado tem que ser taxado tem que ser controlado não dá pra qualquer carro virar Uber da noite pro dia e se cada um pode virar de uma noite pro dia motorista de Uber e tudo bem não há uma arrecadação na prefeitura não há um controle esse tem que ser um serviço complementar e tem que melhorar o táxi porque muito usuário do Uber quando a gente conversa ele diz o seguinte não, eu tô no Uber porque é mais barato mas não é só porque é mais barato porque às vezes o serviço é melhor e aí tem que melhorar o serviço do táxi mas tem que investir no taxista que já está melhorando também qual é o investimento do poder público no taxista hoje só sabe cobrar só sabe cobrar multar e eles estão reclamando muito desse processo olímpico onde eles foram escanteados ora a gente tem que ter curso de capacitação de formação investimento nesse taxista controle dessa exploração diária que não pode acontecer para que esse serviço de táxi sirva melhor a essa população e ao mesmo tempo regulamentar o Uber ao ponto do Uber poder ser um serviço que não inviabilize a vida do taxista e que possa atender a uma determinada parcela da cidade mais de 30 mil táxis aqui pela cidade e coisa de quase menos de 2 mil Uber um número mais ou menos desse eu acho que ninguém sabe quantos Uber porque não é regulamentado não é controlado acho difícil que alguém diga hoje um verdadeiro número porque é isso é uma coisa solta isso não pode acontecer a feitura até hoje foi muito irresponsável em relação a isso o que eu já percebi também é que os próprios taxistas particularmente cada um eles estão assim querendo melhorar eu vejo quando eu pego um táxi que eles oferecem alguma coisa eles são super gentis perguntam se está incomodando a música não sei o que o que a gente não via antigamente a gente só se queixava de taxista então acho que pra eles foi até uma concorrência que deu uma forma deles melhorarem o trabalho deles eu não tenho dúvida nisso e se a prefeitura criar então eles merecem ser apoiados eu acho que eles merecem muito o taxista merece muito eu acho que se a prefeitura abrir estender a mão e dizer olha a gente quer capacitar vocês a gente quer melhorar a gente quer qualificar não tenha dúvida terá um retorno desse taxista e o serviço melhora pra maioria da população agora eu queria perguntar a você sobre jovens você tem sempre você falou no bloco passado anterior e do seu apoio que você recebe dos jovens que os jovens estão ajudando a sua campanha você já em 2012 você foi muito apoiado pelos jovens em 2013 nós tivemos aquelas confusões aqui na cidade e realmente aquelas jovens que naquela época você até apoiou bastante os jovens naquela época que tinham 15 anos hoje certamente que já estão com 16 o que você acha eles vão votar em você eu tenho uma preocupação porque você sabe que as vezes o jovem a gente fala que está afastado da política mas ao mesmo tempo ele quer estar na política é porque ele não tem confiança nos políticos a verdade é essa e eu me lembro quando eu era do TR que nós tivemos um projeto quer dizer um projeto de Brasília claro que era o projeto eleitor do futuro e esse projeto eu era coordenadora estadual e nós fazíamos campanhas para esse jovem de 16 anos exatamente se inscrever tirar o seu título de eleitor e poder votar e mostrar a sua cidadania e usufruir da sua cidadania isso que eu queria te perguntar você acha que esse jovem vai fazer isso? vai para o TRE vai tirar seu título eleitoral para te apoiar? olha já passou até um pouco o prazo mas na verdade vou voltar atrás você acha que fizeram isso? uma parcela sim outra não a gente ainda tem uma grande parcela da juventude brasileira e não é diferente do Rio de Janeiro que não está ligada muito a eleição desinteressada teve uma pesquisa aí que poucos jovens não esperavam um número maior de jovens ter se inscrito para tirar seu título eleitor e não fez o nosso projeto eleitor do futuro conseguiu que na cidade no Rio de Janeiro do estado 300% aumentasse o número de jovens inscritos para a nossa eleitoral ou seja quando se tem um trabalho vai mudando vai acabando a gente não sabe tem que ter um trabalho efetivo tem que ter um trabalho efetivo sobre isso agora não existe uma única juventude né Alda você sabe muito bem você trabalhou com isso existem juventudes claro eu acho que o mais importante é você dialogar com essas a juventude do complexo alemão é uma juventude do Leblon da Gávea da Rocinha é outra são juventudes você não acha que a base é a mesma você pode mudar assim cada um logicamente eu não estou hierarquizando são juventudes diferentes são valores diferentes são ritmos diferentes são perspectivas diferentes são códigos diferentes eu acho importante é perceber a multiplicidade dessas juventudes e saber dialogar com eles e saber dialogar com essas diferenças por isso que o barato da cidade é o encontro é muito ruim a cidade que a rua vira o espaço do medo que a praça não é mais um encontro que a praça está abandonada que não tem iluminação que o artista de rua não se apresenta porque a rua deixa de ser o espaço do encontro da diferença a cidade é mais democrática é mais feliz é mais criativa quando as pessoas se encontram é isso que a gente quer para o Rio de Janeiro para ser uma cidade maravilhosa não basta ter um maravilhoso cenário tem que ter um encontro maravilhoso e o encontro está no morro está no asfalto está na periferia está na zona norte está na zona sul fazer com que isso se encontre haja uma integração e está inclusive isso é a essência do Rio de Janeiro pode a gente perceber o que pode acontecer eu queria voltar ao negócio do táxi tal como você eu me sensibilizo profundamente com o pessoal que paga a diária você tem que trabalhar 8 ou 10 horas num trânsito infernal como no Rio de Janeiro para começar a ganhar para ele você disse que é ilegal muito bem você como prefeito o que vai fazer para impedir a continuação dessa ilegalidade primeiro é cumprir a lei você tem que ter um sistema o grande problema hoje no que diz respeito a mobilidade do Rio de Janeiro envolve táxi envolve ônibus envolve enfim uma série de modais é a falta de fiscalização você não tem política de fiscalização nesse caso específico é proibido não pode não pode autonomia individual você tem que se estimular aquele cara até o táxi dele e criar um sistema para que ele possa viabilizar a compra do carro e o táxi dele mas se eu quiser ir lá comprar um táxi tirar uma licença para tirar eu posso ir lá me inscrever não pode ter empresa de táxi com centenas de táxi explorando mas eu Lelé por causa queria comprar um táxi e dirigir um táxi eu não posso ter que escrever lá posso você pode o que você não pode tem que ter autorização o que você não pode é ter cem táxi e explorar cem pessoas nas suas diárias isso não pode isso acontece tem base legal para a prefeitura dizer isso não pode vai acabar agora enfim se você for eleito essa é uma briga que você vai comprar essa é uma briga que a gente vai comprar caixa preta dos táxis agora se você for eleito você não tem que ter agregar lideranças para você poder inclusive administrar como é que você está pensando fazer isso já que você está com ideias assim que vão chocar tem deslocamento de poder exatamente nós não queremos ser mais do mesmo e aí como é que você vai fazer isso a gente não quer ser mais do mesmo a gente não quer governar igual ao que vem sendo governado então tem deslocamento de poder mesmo a gente está propondo aqui uma outra política se não fosse para isso eu teria feito uma aliança que me daria 5 minutos de televisão e eu estava no segundo turno você está com quantos minutos hoje em dia vai ter quem dera que eu tivesse um minuto eu estou Bolt eu tenho 11 segundos Bolt eu tenho 11 segundos tem que aproveitar você está mais lento que o Bolt o Bolt faz menos de 10 eu estou com o espírito jamaicano você tem que falar na Jamaica você tem que falar na Jamaica é para acelerar mas vamos chegar primeiro mas na verdade assim é brincadeira à parte é uma distribuição de tempo absurda eu tenho 11 segundos e a gente vai ter nas redes sociais a possibilidade de ter mais tempo então eu vou chamar na televisão eu chamo para as redes sociais onde a gente dialoga com uma quantidade maior de pessoas com outro ritmo com uma outra lógica de comunicação que vocês sabem bem disso é muito desigual porque na verdade a lei eleitoral brasileira ela é feita para não permitir a mudança e aí casando com a sua pergunta Alda porque é isso assim quem é de grande partido tem mais tempo para continuar grande quem é de partido pequeno tem menos tempo para não ter mais para não ficar grande então a lei eleitoral é feita de uma maneira para não provocar mudança é essa a lógica mas você não acha que tem muito partido aqui no nosso país eu acho tem muito partido quase 40 partidos são 30 e poucos você sabe uma coisa que podia acabar é um absurdo eu concordo integralmente contigo você sabe uma coisa que podia fazer para acabar com as eleições de aluguel impossibilitar que a aliança somasse tempo de televisão eu defendo isso faz aliança faz aliança programática tem muito partido que junta aí que vai dar o tempinho 30 segundos mas é isso é uma ciranda e não tem representatividade nenhuma é mas o cara leiloa ele fala assim olha eu sou dono de um partido o partido só serve para aquilo você só vai ouvir aquele partido na eleição eu te apoio você me dá duas escritarias e tem os cargos e ainda tem o fundo partidário que ele recebe também ainda tem o fundo partidário que esse partidinho lá mas é isso que acontece agora quer ver acabar diz o seguinte olha aliança eleitoral é com o programa quem fizer aliança não aumenta o tempo de TV acabou o partido de aluguel acabou de uma hora para outra você vai reduzir esses partidos esse projeto já tramita lá no congresso a reforma a reforma política a reforma mas por que que esse ponto nunca vai não sai do papel nunca sai do papel mas por que os caras se elegem com esses partidos e com esse mecanismo o que a gente está propondo ao daí eu te respondo objetivamente é exatamente isso é uma outra forma de fazer política e uma outra forma de governar e aí tem um elemento central que é o da transparência hoje a transparência no Rio de Janeiro é zero se vocês jornalistas forem buscar informação né nas nos portais da prefeitura vocês não acham pega lá o contrato do parque olímpico para tentar descobrir como é que funciona a contrapartida VLT que é ali que deu o exemplo VLT tem um consórcio quanto a prefeitura está pagando para aquele consórcio por mês 6 milhões talvez seja mais porque é corrigido pelo IPCA alguém sabia disso? isso está divulgado isso está falado né 6 milhões por mês por mês e fora a bilhetagem e se a bilhetagem que custa 3,80 tem lá a FETransport e se a bilhetagem der prejuízo quem cobre o prejuízo é o poder público que está no contrato alguém sabia disso? o que aquele trem tem de moderno tem de atrasar do seu contrato e da sua concepção da relação do poder público com o poder privado ali isso não é moderno então a gente quer uma outra maneira de governar aí a transparência é fundamental e aí a democratização da cidade é fundamental porque governar com os caciques de sempre é mole é só fazer acordos espúrios e continuar como está não é para isso que eu estou disputando a eleição nós vamos um rápido intervalo voltamos já já um candidato a prefeito aqui da nossa cidade maravilhosa do Rio de Janeiro deputado estadual pelo pessoal Marcelo Freixo até já estamos aqui com o Marcelo Freixo que está falando tudo o que ele pretende fazer em caso eleito prefeito da cidade do Rio de Janeiro e o Cid quer fazer uma pergunta rápida só para terminar esse assunto de táxi pelo menos da minha parte você não acha que acabando com essa farra do jeito de ter 200 autonomias e empregar os boiafrios é preciso ter um mecanismo de apoio a esse pessoal que é realista porque senão eles vão ficar no ação pior hoje estão super explorados e simplesmente se proíbe isso sem dar a possibilidade de que eles possam ter seu próprio taxa que isso vai piorar a situação deles na verdade é o contrário na verdade é tentar tirá-los da exploração permitindo que eles possam ter o seu próprio taxa claro o investimento nele naquela figura do taxista esse debate me lembra um outro debate curioso e também é o seguinte essa situação dos diaristas eles são os que mais sentiram essa presença do Uber porque você imagina você tem que pagar a diária que não diminuiu por causa do Uber você tem que pagar uma diária violenta com muito menos mercado então tem vários que estão largando estão em depressão famílias e são muitas vezes pessoas que tem vários dependentes eu tenho sido procurado por muitos então eu estou muito sensível a essa demanda deles é correto não adianta também achar que toda responsável disso está no cara do Uber está na ausência da prefeitura de fazer alguma coisa que regulamente de um lado e que possibilite não ser explorado do outro Freixo nos últimos governos municipais a área da saúde ela foi praticamente entregue às organizações sociais às OAS esse modelo continua num possível governo seu há alguma perspectiva de mudança tudo isso passa a ser gerido novamente pelo governo municipal de uma forma mais direta como é que isso vai acontecer? Olha Tia sua pergunta é ótima e muito oportuna a gente defende a administração direta mas sendo responsável como foi aqui na pergunta da Alda no bloco passado falando sobre governança a gente tem governança só que é uma outra lógica de governança com uma cidade mais democrática mais plural mais transparente chamando os coletivos de bairro democratizando isso para uma outra relação com a Câmara de Vereadores que não pode mais continuar sendo essa relação de compra e de mercado hoje para você ter uma ideia o orçamento da saúde ele aumentou muito na prefeitura mas o que aumentou foi custeio não aumentou a valorização do servidor aumentou custeio porque o que aumentou foi o dinheiro público que sai do cofre público e vai para as organizações sociais que são empresas privadas que administram por exemplo todas as clínicas de família você acha que nós vamos fechar as clínicas de família dizendo que a gente é contra as OES não e eu quero deixar claro nós vamos deixar abertas todas as clínicas de família não vamos fechar nenhuma clínica de família agora nós vamos auditar os contratos para saber que contratos são esses porque esse dinheiro público não tem nenhum controle hoje em dia e o dinheiro que se paga é muito o serviço tem que ser de melhor qualidade só para você ter uma ideia todo o valor todo o valor arrecadado com o IPTU no Rio de Janeiro é destinado para as OES da área de saúde integralmente tu sabia disso? todo o dinheiro do IPTU o IPTU é a segunda arrecadação do município primeiro ISS segundo IPTU tudo que se arrecada do IPTU se entrega na mão das empresas privadas que administram hospitais no Rio de Janeiro 2 bi entrega na hora ali então é muito dinheiro para essas organizações sociais sem transparência alguma nós não temos condições não dá para a prefeitura dizer o seguinte vamos fechar as OES fazer concurso público e administração direta não dá para fazer isso no primeiro momento mas nós vamos pegar contrato por contrato vamos auditar vamos ter controle sobre esse dinheiro para saber em que que está gastando para que tenha transparência total e qualificar com mais fiscalização cada um desse serviço o grande problema ali não está no atendimento básico você teve uma expansão do atendimento básico o que é importante a gente quer manter e quer ampliar ainda mas o problema é que está a fila a fila que antes você encontrava na porta da emergência a fila está no computador a fila não diminuiu a fila está no computador você vai no atendimento básico aí chega olha eu preciso de alguma coisa que aqui a clínica de família não resolve ela vai e coloca você no computador na referência e você aguarda em casa porque ela vai te chamar para te mandar para algum lugar a fila continua porque não houve investimento a fila deixou de ser real visível para ser virtual mas ela existe mas claro que tem nós temos poucos médicos exatamente até porque até hoje e aí é um ponto importante do programa até hoje a gente não tem o plano municipal de saúde isso está engavetado na prefeitura tem que ter um plano municipal de saúde porque a prefeitura também vai conversar com as prefeituras da região metropolitana porque aquele plano integrado a gente conhece várias e várias unidades de saúde que são praticamente entupidas de pacientes que vêm de outros municípios Baixada Fluminense fundamentalmente não só para a área de saúde você não tem como hoje te resolver o problema da mobilidade se você não pensar a região metropolitana do Rio de Janeiro a cidade do Rio de Janeiro hoje tem 6 milhões e meio mas isso dobra quando você pensa na região metropolitana do Rio de Janeiro e é impensável qualquer mudança mais profunda na cidade do Rio de Janeiro se não for com a região metropolitana tanto em mobilidade quanto na saúde nos dois pontos centrais agora a prefeitura do Rio de Janeiro se não for protagonista de uma política metropolitana não tem política metropolitana não será o prefeito de nenhuma cidade da Baixada que vai conseguir ter esse protagonismo e funcionar uma política metropolitana é o prefeito da cidade do Rio de Janeiro que tem que chamar os outros prefeitos e dizer haverá uma política metropolitana para pensar a região metropolitana da melhor maneira para todos isso até hoje nunca foi feito agora o senhor falou há pouco também que nós temos que pensar em grandes eventos em grandes coisas mas que temos que acabar com medo a pessoa poder sair sem medo o prefeito de Niterói ele é a favor que a guarda municipal ande armada ele até luta para isso e eu queria saber o senhor prefeito o senhor é a favor da guarda municipal armada o senhor acha que isso vai ajudar os problemas da segurança da nossa cidade não eu acho que a guarda municipal hoje ela precisa ser guarda municipal a direção da guarda municipal no nosso governo não será de um policial militar a direção da guarda municipal tem que ser de um guarda municipal num processo de escala de valorização e de carreira a guarda municipal não é serviço de polícia a guarda municipal tem que se aproximar dos moradores eu fico pensando sempre nisso a ideia de que a guarda para que a guarda municipal precisa de arma para fazer um serviço de policiamento ostensivo não é da natureza da guarda a guarda tem que se aproximar de uma proteção patrimonial da proteção da rua dos moradores tem que ser identificado eu fico pensando na esposa do guarda municipal ou nos filhos do guarda municipal será que o que eles mais querem é que o pai saia armado de casa para saber se ele vai ou não voltar viver o que a polícia militar está vivendo hoje a gente tem a polícia militar que mais mata e a que mais morre é isso que a gente quer para a guarda municipal um policiamento ostensivo essa realmente a maior necessidade que a gente tem hoje da guarda municipal não é a gente quer capacitação a gente quer treinamento a gente quer valorização a gente quer plano de carreira a gente quer que o guarda municipal seja dirigido por um guarda municipal que tenha uma perspectiva de carreira a gente quer aproximação por bairro a gente quer que o guarda participe da construção da memória de cada bairro seja identificado como alguém que preserva o bairro que tem relação com a memória do bairro não é a arma como é que vai fazer isso eu vou fazer a última pergunta aqui que depois não vou pedir o comercial infelizmente nosso tempo está se acabando eu tenho feito essa pergunta a todos os candidatos que já estiveram aqui frente você caso eleito qual seria o seu primeiro ato prefeito aqui criar uma secretaria como eu já disse aqui de mobilidade urbana para pensar a cidade do Rio de Janeiro para todos a cidade do Rio de Janeiro não termina no turno rebusas não pode mais continuar sendo tratada como uma cidade balneário a gente precisa olhar a cidade para a sua complexidade então criar uma secretaria de mobilidade criar uns modais para que todo morador do Rio de Janeiro onde quer que seja de qual território for tenha direito à cidade bom, existe uma energia que impulsiona o povo brasileiro a superar o desafio a energia presente no ar na água e no solo essa mesma energia apoia o esporte brasileiro e também impulsiona o Brasil Furnas é uma empresa que acredita e investe no desenvolvimento do Brasil hoje mais de 40% da energia passa por Furnas e além disso tem muito mais por aí porque Furnas apoia e continua apoiando os atletas olímpicos que nós tivemos agora nas Olimpíadas dão grande apoio a todos os atletas a muitos atletas que Furnas patrocina e apoia Furnas quer sempre e muito mais além disso Furnas realmente impulsiona a energia do Brasil nós vamos a um breve intervalo e voltamos com as considerações finais do candidato a prefeito aqui da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro pelo pessoal o deputado estadual Marcelo Freixo até já bom, estamos chegando aqui ao nosso último bloco aqui do nosso deles e delas e hoje tivemos aqui conosco aqui o candidato a prefeito daqui da nossa cidade do Rio de Janeiro pelo pessoal o deputado estadual Marcelo Freixo eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no nosso deles e delas e antes de uma perguntinha rapidinho antes de você fazer suas considerações na última quinta-feira a Bandeirantes fez um grande debate com todos os candidatos a prefeito por que o senhor não participou do deputado? Pois é, porque tem candidato que quer ser prefeito mas tem medo do debate e votou contra a minha participação é uma lei absurda do Eduardo Cunha que diz que para ter direito a participar do debate você tem que ser de partido com mais de nove deputados federais o pessoal hoje é a segunda maior bancada da Câmara de Vereadores é a segunda maior bancada da Lerjo mas nós temos seis deputados federais então eu não tenho o direito de participar a Bandeirantes me convidou para participar mas alguns candidatos votaram contra a minha participação e a lei do Eduardo Cunha diz que dois terços dos candidatos tem que aceitar e aí eu tive fora o debate que interde a cidade porque eu não acho que tenha sido uma interrupção do meu direito de participar eu acho que interromperam o direito do eleitor conhecer quem são os candidatos mas não tem problema a gente tem as redes sociais a gente tem a rua a gente tem a praça pública e isso acontece por medo e teve aqui o nosso deles dela de hoje você podendo falar a parte dos nossos telespectadores aí dos seus projetos as suas ideias gostaria de agradecer e você tem agora 30 segundos para mandar sua mensagem para os seus eleitores aqui eu agradeço eu agradeço muitíssimo Alda obrigado por todo o espaço por todo o debate Tchê, Cid porque eu acho que esse espaço democrático possibilita que a gente toque aqui em diversos assuntos e a gente espera que isso possa chegar na casa das pessoas eu estou disposto a fazer qualquer debate em qualquer lugar eu acho que alguém que tem que almeja cargo público não pode ter medo do debate medo das ideias é lamentável que alguns candidatos a prefeito da cidade do Rio de Janeiro tenham medo do debate esse é o maior sinal de que não estão preparados para estar à frente da prefeitura de uma cidade tão complexa e importante como o do Rio de Janeiro a gente quer sim o debate mais profundo da saúde da educação da mobilidade do esporte a gente acabou de ver uma olimpíada por que a gente não aproveita mais um calendário esportivo no turismo por que a gente não tem a cultura foi um grande sucesso nas nossas olimpíadas por que a gente não tem a cultura como elemento transversal criando uma cidade mais democrática mais feliz que conviva mais com a diferença enfim essa vai ser uma eleição que a cidade vai ser debatida e que modelo de cidade a gente vai viver é a grande escolha da gente esse ano obrigado pelo espaço isso nota que agradecemos a sua presença queremos agradecer aos grandes jornalistas Cid Benjamin também ao tio Oliveira que está aqui hoje conosco quero agradecer estar com vocês essa noite nas casas de vocês um beijo muito grande e até semana que vem se Deus quiser bom e você não se esqueça de ler o Fluminense o Fluminense é líder absoluto no norte sul Fluminense no Niterói São Gonçalo o Fluminense não se esqueça de ler fique muito bem informado dentro do nosso o Fluminense deputado sucesso aí na sua caminhada entendeu pelo menos aqui o nosso Deliselas é um programa democrático todas as vezes que tem eleições nós procuramos e cumprimos trazer convidando todos os candidatos entendeu tendo representação ou não tendo representação para se fazer expor aqui as suas ideias as suas propostas aqui é isso que nós é isso que a população quer né nós estamos aqui abertos a todos eles toda vez que tem eleição o deles dela está presente sucesso aí na sua caminhada obrigado Leo abraço boa noite Alda boa noite Leo até semana que vem